Agora, com a primavera, esses chuvisqueiros vão ser cada vez mais comuns. Mais ainda falta aquela famosa chuva da manga, né? A chuva das flores. E por falar nisso, algumas árvores já estão muito floridas. Talvez porque amanhã, olha só, começa a primavera. Elas já começam a despontar. Em meio à seca, são sinais de resistência. É o início da primavera, a estação das flores. A árvore começa no dia 22 de setembro e segue até 21 de dezembro. Aqui em Goiás, é tempo de ver ipês, flamboiãs e buganvilles bem floridos. Os ipês são fáceis de serem encontrados e nós estamos exatamente no tempo deles. Depois de passar por um estresse hídrico com a falta de chuvas, a árvore fica assim, sem nenhuma folha. Quem não sabe, acha até que ela morreu, mas é quando ela fica mais bonita. As flores começam a surgir como uma marca da sobrevivência. Ela tem um mecanismo de sobrevivência, de perpetuação de espécies, né? Ela sente que vai morrer pela adversidade, né? Então, ela mesmo se prepara para essa condição e se reproduzir. Ela perde as folhas, depois nasce esse deslumbramento das flores nessa primavera, poliniza e nasce as sementes e ela cai a semente e nasce outra árvore. O clima ajuda na floração. Primavera é um tempo de transição, de temperaturas oscilando, mas começando a ficar mais amenas. E o início das chuvas em Goiás? As temperaturas ainda são elevadas, podemos ter ainda picos de temperatura elevada. A umidade no período da tarde, elas ficam oscilando aí, principalmente ainda em setembro, início de outubro, em torno de 30% no período da tarde. Quando ocorre chuva, isso aí melhora para 60%. Flores, umidade e chuva é o que devemos esperar dessa estação. Quer dizer, chuva, chuva mesmo, ainda vamos aguardar um pouco mais. Estamos aí com essa instabilidade agora em setembro e vai até o início de outubro, essas instabilidades trazendo chuva pontual na região central e na região sudoeste. Já uma chuva já ocorrendo mais espalhadas, né? E aqui para Goiânia ainda ocorre de forma muito pontual, ocorrendo em alguns setores e outros não. O nosso colega Alexandre lembrou aqui que além da temporada das flores, está começando também a temporada do piqui, né? Pois é, caem todas as folhas do piqui e depois vêm frutos. Exatamente, é a natureza, né? Esperta demais. Obrigado.